Concurso Público do Instituto Militar de Engenharia para admissão ao curso de formação de oficiais da ativa do quadro de engenheiros militares. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma oportunidade. O edital número 4 de 2023 foi publicado com 27 vagas. O concurso é destinado a candidatos com nível de ensino superior com graduação em engenharia plena. Inscrições abertas no período de 31 de maio a 10 de julho. A taxa de inscrição é no valor de R$ 150. A isenção de taxa poderá ser solicitada no período de 5 a 9 de junho. As provas objetivas serão realizadas em dois dias, no dia 25 de outubro, será a prova de conhecimentos específicos, e no dia 26 de outubro as provas de português e inglês. O concurso é organizado pelo Instituto Militar de Engenharia. Enquanto matriculado, o candidato ao quadro de engenheiros militares é considerado, para fins de curso, como o primeiro-tenente do quadro de material bélico, da reserva de segunda classe, fazendo jus ao soldo inicial de R$ 8.245. As oportunidades são para os cargos de Engenheiro de Computação, 7 vagas. Engenheiro de Comunicações, 1 vaga. Engenheiro Eletrônico, 1 vaga. Engenheiro Eletricista, 3 vagas. Engenheiro de Fortificação e Construção, Engenharia Civil, 9 vagas. Engenheiro de Materiais, 1 vaga. Engenheiro Mecânico, 2 vagas. Engenheiro Químico, 1 vaga. Engenheiro de Produção, 1 vaga. Engenheiro Aeronáutico, 1 vaga. Essas foram as principais informações do concurso público do Instituto Militar de Engenharia. Para mais informações, consulte o edital do concurso. Se você gostou deste vídeo se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Boa sorte a todos os candidatos!